Estão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Esta é a oportunidade para quem deseja disputar uma vaga em universidades públicas. E pela primeira vez o Ministério da Educação reduziu o número de vagas para este ano. Keren entrou logo cedo no site para se inscrever. A moradora do Pará tem 20 anos, quer cursar direito e vai tentar vaga também na Universidade Federal de Goiás, pelo SISU. É importante olhar as notas de corte com antecedência, a faculdade que você já está interessado. Neste primeiro dia de inscrições, muitos estudantes reclamaram da lentidão do site. Segundo o Ministério da Educação, a falha foi provocada pelo grande número de acessos. Para se inscrever é preciso entrar no site e selecionar curso e cidade para procurar onde há vagas disponíveis. O candidato pode escolher até duas opções, indicando a ordem de preferência. É bom ficar atento ao site até a próxima sexta-feira, quando terminam as inscrições. Existe aí a ansiedade, a tensão a todo momento, mas com a nota de ponto de corte que sairá amanhã, nós teremos já uma prévia de quais universidades eles conseguirão. A primeira chamada para aprovados pelo SISU será no dia 28 de janeiro. Neste ano, a partir da matrícula em uma das vagas, o estudante perde o direito à lista de espera pela vaga selecionada como segunda opção. E aí E aí E aí E aí